Alô galera, nós somos a Versalhe! E a gente tá aqui pra convidar todos vocês pra que no dia 15 de agosto comparecessem na Talismã 21 vai rolar o grito de volta às aulas da São Lucas só pra convidados e vai ser uma grande noite a gente conta com a presença de todos vocês, valeu!